7 pontos em apenas 2 minutos, isso é histórico no torneio. Será que vai bater régua? É, Romerito, usou o fundo, pegou o Kassai novamente, lá vem Elton, levantou. Vem Kassai no ataque, pegou, bela bola do Gabigol agora. É, Canela vale também, jogou pra trás, Elton chegou, Kassai vai dar de segunda, replay nesse lance aí. Bela bola do Kassai de segunda, vai fazer 8x1 com menos de 3 minutos jogados. Você pode ver, Marquinhos, ele pega bem, ataca de segunda, sobe, para no ar, vai dar pra trás. É um monstro, Kassai, meu time do... Vem novamente pro saco, sacou, pegou, levantou Kassai, Elton pingou, Bela pingada, dá um replay nesse lance aí, pingo curto do Elton ali, belo pingo do Elton, olha lá. Kassai levantou, ele veio de pingo de Meles, piscininha, belo ponto de São Paulo, hein. Fora, sacou, Elton escorou, levantou Kassai de segunda, tentou pontuar, não conseguiu, passou. Passou, Kassai bola pra trás, Romerito pegou, levantou o Gabigol, Romerito, bela porrada, replay nesse lance, bela porrada no Romerito. Marquinhos, isso aí tá mostrando que Pose não ganha jogo. Todo mundo já tá sacando o Kassai, tá olhando o movimento dele antes e tá defendendo. Bela bola no Romerito aí, belo ataque, 4x1 pra cá, hein. O Gabigol tá sacando bem. Tá sacando o saco difícil e na canhota. Olha a pose do Gabigol. Na canhota do Elton, ele tá mal doce. Pegou, levantou. Chaco nele, Romerito. Romerito paralelo, replay nesse lance. 9x2 no jogo, Marquinhos, o Goiás vai à loucura. Olha o Romerito usando a sua altura, ele saltando e globando lá o japonês, hein. O Romerito tá fora de tirar o jogo. É, o Elton é um jogador da Varsa de Juiz Fora, bem conhecido, Marquinhos. Ele bate bem a falta. É. E pegou o saque bem, olha lá. 11 a 11, empatou o jogo. Dá um replay nesse lance aí. Empata o time do São Paulo. O Romerito tentou dar um lobby no Elton, não conseguiu. Levantou o Kassai de homem, ele veio no pinguim curto. O Romerito não chegou, empata o time do São Paulo. Jogo bom. É. Sacou, forçou no Elton lá. Pegou. Vai levantar Kassai de peito. Pingo a Elton, chegou o Gabigol, o Romerito. Porrada, replay nesse lance. É o que eu te falo, Marquinhos. O cara tava de longe do chão, vai pingar. O cara vai pegar, vai levantar pro parceiro. O parceiro tá dentro da rede. Isso é básico. E aí pega a dupla desmarcada lá, belo ponto. Sacou Kassai, pegou o Gabigol. Romerito na maldade, pegou Kassai. Vai vir com o ataque agora, pingou. Bela pingada, replay nesse lance aí. E Kassai põe a bola no chão. Olha lá, atacar no Kassai nessa hora não é a estratégia certa. Cara, que brincadeira, né, Marquinhos? O cara é professor lá em Benfica. O cara é monstro. Você vai jogar no Kassai, cara? Besteira. Sacou Kassai, Gabigol, Romerito de segunda. Espirou o pé do Elton. Romerito passou. Kassai chegou. Elton levantou. Kassai vai pontuar. Não pontuou. Chegou. Levantou, Gabigol, Romerito agora sim. Volta pro Romerito. Play nesse lance aí. Belo ataque do Romerito na paralela, hein, Nino? E o ataque começou com a grande defesa dele, né, Marquinhos? Defendeu bem o Kassai. Aí o Gabigol levantou. É isso que ele tem que fazer. Para de passar de segunda, Gabigol. 16x16. 16x16.